Carta de Paulo a Timóteo 2 de 8 a 15 Carta de Paulo a Timóteo 2 de 9 Carta de Paulo a Timóteo 2 de 9 Verdade e amor são os caminhos do Senhor para quem guarda sua aliança e seus preceitos O Senhor se torna íntimo aos que o temem e lhe dá a conhecer sua aliança Evangelho de Marcos 12, 28 a 34 Naquele tempo o mestre da lei aproximou-te e Jesus perguntou Qual o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este Ovo Israel, se o nosso Deus é o único Senhor Amará o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento Com toda tua força Segundo mandamento é Amará teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que este Mestre da lei disse a Jesus Muito bem mestre, na verdade é como disseste Ele é o único Deus, não existe outro além dele Amar todo o coração de toda mente e com toda a força E amar o próximo como a si mesmo É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Palavra da salvação Glória a vó e sempre que as palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Mistérios gloriosos Divino Jesus nos oferecemos este texto Que vamos exaltar meditando o mistério de vossa redenção Considem por intercessão da vida de Maria e Mãe de Deus Nossa Mãe, a virtude de missão necessária Para bem exaltar e ganhar as indulgências Dessa santa devoção Mistério glorioso A ressurreição de Jesus A virtude da fé, a ascensão do Senhor A virtude da esperança O envio do Espírito Santo, o amor divino A assunção de Maria de Santíssima, a boa morte A curação de Nossa Senhora E a intercessão De Nossa Mãe Creio em Deus Pai, tu poderoso Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo, seu único filho, o nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da vida de Maria e padeceu sobre os pontos pilares Foi crucificado, morto e ceptado Desceu a mansão dos mortos Estou do Senhor e o Deus Subiu o céu e está assentado A direita de Deus Pai, tu poderoso Onde há julgado os rios dos nortes Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica E na comunhão do Santo Na missão dos pecados Na inscrição da carne e a vida eterna Amém Em uma glória da Santíssima Trindade Glória ao Pai, a filha de Espírito Santo Mãe, o Espírito Santo, o Senhor que se reclamei Meu Jesus, perdoe-me e vai Do fogo e do inferno Amo tudo para os seus corpos Principalmente para os estados de Maria de Clórdia Pai Nosso Peu e do inferno Pai Nosso Pai Nosso Glória ao Pai e ao Filho 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 e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho 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 e ao Glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo, meu filho do Espírito Santo, meu filho do Senhor, que se reclamem, meu Jesus, perdoai, ele vai no fogo, no inferno, abençamos tudo para os seus convidados, principalmente para os seus convidados, para os seus convidados, Pai nosso, Tente-se ao Santo Teatro, e vós convivendo, e vós foi em desapego, e vós foi em desapego, e vós foi na terra, e no céu, para o nosso cadido, eu te perdoai, e não só penso que nós perdemos, que é dono que defendi, e vós foi em desapego, e vós foi em desapego, amém! 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 Amém. Amém. Amém.